Oi gente, tudo bem? Aqui é a Tiffany do blog Amãs da Leitura e bem-vindos a mais um Dia de Veto. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o livro A Melodia Feroz da Victoria Schwab. Esse livro foi lançado pela editora seguinte no mês de maio e antes mesmo dele ser lançado por aqui eu já tinha curiosidade em conferir. A primeira coisa que me chamou atenção nesse livro foi a capa, foi o que mais me instigou a querer saber um pouquinho mais sobre ele. Como eu já comentei com vocês, eu sou apaixonada por violino, por balé, então o fato de ter um violino aqui nessa capa já contribuiu pra me chamar atenção. E quando eu fiz a leitura, gente do céu, eu amei esse livro. Em A Melodia Feroz nós vamos conhecer a cidade de Veracidade. Em Veracidade cada ato de violência gera um monstro. Os monstros são os corsais, os mauxais e os sunais. Os corsais nascem de atos de violência não letais, ou seja, quando não acontece uma morte. Os mauxais se originam de atos de homicídio. E os sunais, que são o tipo mais raro de monstro, se originam através de massacres, crimes que não tiram apenas uma vida, mas muitos. Veracidade é dividida entre o lado norte e o lado sul. E cada lado da cidade tem um líder. O lado norte é liderado pelo Callum Harkar. Ele é um líder um pouco mais cruel e ele meio que manda nos monstros mauxais. Todas as pessoas que vivem desse lado meio que tem que pagar pela proteção. O lado sul é liderado pelo Henry Flynn e ele tem domínio sobre os sunais. Existem apenas três sunais no mundo e ele meio que adotou esses sunais como filhos. O Henry procura manter a paz do seu lado através de uma força-tarefa que é constituída por humanos e pelos sunais. Aqui a gente vai acompanhar o ponto de vista de dois protagonistas, a Kate e o August. Ambos são filhos dos líderes de cada um dos lados. A Kate é filha do Callum Harkar e após se manter longe de ver a cidade por muito tempo, passar muito tempo em internatos, ela finalmente conseguiu o que queria e voltou para a cidade. O sonho dela é conseguir a atenção do pai e se tornar tão cruel quanto ele para que seja realmente digna de ser filha dele. Por outro lado, o August é um monstro sunai que vive como filho do Henry. E ele é uma pessoa que não sai de casa, ele é bem mais introspectivo. Pelo fato dele ser um sunai, ele acaba não saindo de casa. E o caminho desses dois protagonistas vai acabar se cruzando. Existe uma trégua entre o lado sul e o lado norte há seis anos. Porém, essa trégua parece que está próxima de acabar. Então, o August recebe a missão de ir para o lado norte disfarçado de humano e vigiar a Kate. Assim, se a trégua acabar, o lado sul pode ter um trunfo nas mãos. Eles vão acabar se conhecendo, estabelecendo uma espécie de amizade. E aí que a história vai se desenrolar. Esse livro é simplesmente incrível. Eu já havia feito a leitura de outro livro da Victoria Schwab, que foi um tom mais escuro de magia. Porém, eu gostei mil vezes mais desse livro aqui. A construção de mundo que ela fez foi incrível. É um mundo, assim, completamente diferente. A autora conseguiu criar um mundo próprio e fez tudo isso de uma forma perfeita. Ela construiu todos os detalhes desse mundo. Os monstros criados são super diferentes, tem uma característica própria. E eu achei isso muito legal. Eu adorei o fato de que esse livro é dividido em partes e a forma como a autora também distribuiu todas as informações nessas partes. A primeira parte é como se fosse a introdução do livro, onde a gente vai conhecer todas as características do mundo. A gente vai ver o August indo disfarçado para o lado norte. A gente vai ver como a Kate conseguiu voltar para ver a cidade, conhecer todas as características dos monstros. E essa primeira parte também vai se passar no High School. Mas não fique pensando que vai ser uma parte chatinha, que vai ter draminha de adolescente, que vai ser aquela coisinha boba. Por que não? É uma parte muito necessária e não tem como não ser interessante. As outras partes do livro, aí nem se fala. Você não consegue realmente desgrudar da leitura. Uma coisa que eu achei muito legal, que convém mencionar, é o fato de que nesse livro não existe romance. Então se você está pensando em encontrar aquele típico romance que acontece em tudo quanto é série, você não vai encontrar isso aqui. Então em nenhum momento você vai encontrar aquela coisa forçada que alguns romances de saga têm. E simplesmente a Kate e o August criam uma amizade. Eles vão se unir por um bem maior, digamos assim. A Kate foi uma personagem que de início eu não sabia muito se eu ia gostar. Algumas atitudes dela irritam um pouco, porque ela é extremamente rebelde, ela precisa muito dessa atenção do pai. Então de início você não vai gostar muito dela, mas à medida que o livro vai avançando, ela passa a ser uma personagem que você vai acabar gostando. Por outro lado, o August já conquistou meu coração logo nas primeiras páginas. Ele é um personagem um pouco mais introspectivo, mas é muito legal acompanhar essa jornada dele. E também é muito legal a gente acompanhar essa batalha interna que ele tem. Porque ele é um Sunai que não gosta de ser um Sunai. Ele não gosta do fato de que ele tem que usar a música pra matar e se alimentar. Então fica aquela guerra interna, porque se ele não se alimentar, ele acaba sendo dominado pelo lado monstro dele e vai matar descontroladamente. Mas ao mesmo tempo ele se sente mal em matar pra se alimentar. Então a gente vai acompanhar todo esse conflito dele. A narrativa da autora é maravilhosa. O livro é muito bom, muito bom. Ele tem uma linguagem muito fácil, muito rápida. Todos os detalhes que tem aqui dentro desse livro são importantes pra história. Então isso traz uma agilidade maior ainda pra história. Eu li esse livro em um dia, de tanto que eu gostei. Eu simplesmente não consegui parar enquanto eu não terminei o livro. E o que eu gostei muito também é o fato de que é uma duologia. Sendo uma duologia, quer dizer que a história vai ser bem redondinha. Não vai ter muito tempo pra estar enrolando, pra estar criando detalhes que não vão ser importantes. Como acontece com alguns livros que foram criados pra ser uma duologia e do nada tem seis livros. A história acaba ficando cansativa e com esse eu acredito que não vai acontecer. Porque eu senti que a história do primeiro livro já meio que fechou tudo que era importante. E ao mesmo tempo que vai ter uma continuação, é como se tudo já tivesse meio fechadinho. Ela esclareceu questões que eram importantes serem esclarecidas ainda no primeiro livro. E eu achei isso muito legal. Eu gostei muito da forma como a música é trabalhada aqui dentro desse livro. E também da forma como os monstros são originados, né? Os atos de violência. Isso não deixa de ser uma espécie de metáfora pro fato de que violência gera mais violência. Ou seja, sempre que um ato de violência gera um monstro, esse monstro acaba atacando o que gera mais violência ainda. Então isso acaba sendo uma metáfora, uma crítica social que eu achei genial nesse livro. A única coisa que eu fiquei muito triste com esse livro é o fato de que o segundo não foi lançado ainda. E provavelmente só vai ser lançado ano que vem. Porque eu quero muito continuar essa história. Eu gostei demais, demais, demais. Pra finalizar, o que eu posso dizer pra vocês é que esse é um livro incrível que vocês vão amar. A leitura é super gostosa, super prazerosa, super diferente. E com certeza vocês não vão parar de ler até terminarem o livro. Se vocês também fizeram a leitura desse livro, comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês também ficaram tão eufóricos com a leitura como eu fiquei. Se vocês ficaram tão imersos como eu fiquei. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dão gostei aqui embaixo, se inscreva no canal. Não deixe de acompanhar o blog pelas redes sociais. Beijinhos e até mais.